Mercado de café registra mais um começo de semana animando os cafeicultores. O trader da Minasul, cooperativa dos cafeicultores de Varginha, Eberson Vilas Boas, explica o atual cenário e será que está havendo uma recuperação? Bom dia a todos os amigos do Balanço do Campo. Ontem nós tivemos um mercado de café um pouco mais agitado, uma alta na bolsa, principalmente de Nova Iorque. No mercado físico nós vimos cafés finos saindo até R$ 530. Ainda é cedo para falar se é uma mudança na tendência, um movimento de alta. Para isso a gente precisa de mais sessões com o mercado trabalhando acima da resistência. Ontem foi um movimento bem técnico, os fundos que estavam vendidos entraram recomprando suas posições. Talvez por precaução de alguma frente fria, tem uma no dia 8 sinalizando, a gente não sabe ainda o quão forte é, mas por enquanto sem risco de viado. E os fundos puxaram as cotações até o nível de R$ 103 em Nova Iorque e no fechamento fechou a R$ 100, acima da resistência. Vamos ver nas próximas sessões se vai confirmar esse movimento de alta.